Festas e Eventos TV, um oferecimento de Calvície tem solução, clínica Dr. Pedro Macluf Biberg, membro da Sociedade Internacional de Cirurgia de Restauração Capilar, realiza a novíssima técnica FUE, não necessita de corte nem pontos, em dolor, 673384-6283. O Sesc Dona Maria Bezerra recebeu em Campo Grande um ônibus da saúde, uma unidade móvel planejada para consultas médicas especializadas. Um ônibus da saúde que leva até os bairros mais afastados, um atendimento de qualidade para quem se preocupa em fazer exames preventivos ao câncer. Essa é a unidade móvel do Hospital de Câncer Alfredo Abrão, que levou seus serviços até o Sesc Lajeado. Esse ônibus é uma parceria com o Sesc e a Fê Comércio e a proposta é atender a população aqui do entorno com exames preventivos do câncer. Então vai fazer o exame de colo de útero, o paparicolau, o câncer de pele, então faz os exames de pele e mamografia, previne contra o câncer de mama. Então essa é a proposição desse pequeno hospital à disposição da sociedade que precisa e que não tem acesso hoje. Uma iniciativa que visa levar qualidade de vida e chance de um diagnóstico precoce na luta dessa doença que assombra tantos brasileiros. O objetivo, na verdade, é fazer com que a nossa instituição, o Sistema Fê Comércio, Sesc Senac, possa contribuir com a qualidade de vida, não só dos nossos comerciários e seus dependentes, mas também da comunidade de um modo geral, principalmente a comunidade carente. Esse é o nosso objetivo. E aproveitando essa oportunidade de fazer uma grande parceria com esse projeto do Hospital do Câncer, que é a prevenção. De acordo com o INCA, Instituto Nacional do Câncer, a estimativa é de que 576 mil novos casos possam surgir no Brasil em 2014, sendo que até 2030, cerca de 27 milhões de pessoas no mundo possam estar com a doença. É por isso que a prevenção é um fator decisivo na corrida contra o tempo. Na medida que a gente consegue fazer o diagnóstico precoce, a gente tem um tratamento muito menos agressivo, mais tranquilo, mais conservador, permitindo uma quimioterapia, quando necessário, menos agressiva, tratamentos cirúrgicos e até mesmo radioterapia. Então, isso é um trabalho que a gente faz em conjunto com o Hospital do Câncer Alfredo Abrão, um hospital referência em oncologia e pioneiro, que faz a retaguarda para esse projeto. E junto com a Fê Comércio agora, a gente tem um trabalho maior ainda, que é agregando parceiros dessa força, desse respeito tão grande que é, em nome do Sr. Edson. Então, a gente fica muito contente e satisfeito de saber que a população vai ganhar com essa parceria. A falta de informação da população é outro ponto que precisa ser analisado, já que ensinar e dar dicas custa pouco, mas faz a diferença. Além do atendimento que as pessoas vão receber no ônibus para os seus exames, nós viemos com a ação educativa. Então, para nós é muito importante não só a pessoa ter acesso ao exame, fazer a detecção de um problema de saúde, mas também conhecer quais são esses problemas, receber as orientações para que ela previna, que ela haja proativamente, para que ela cuide da sua própria saúde. É ajuda batendo na porta, pedindo licença e oferecendo todo o suporte necessário para quem tanto precisa. É muito maravilhoso, né? Porque muitas vezes tudo é difícil, né? Porque se você vai marcar, demora um tempão para fazer, né? E eu já fazia cinco anos, né? Que não fazia, né? E hoje estou tendo a oportunidade, né? Quero agradecer a sua visita aqui no nosso site www.eventostv.net e lembrar que você pode seguir o nosso Instagram, FEETV. É muito fácil, meu jovem, e você fica sabendo tudo antes até de passar aqui na TV. É muito fácil, meu jovem, e você fica sabendo tudo antes até de passar aqui na TV.